Ei, 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 chame gente! Alô, 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 chame gente! Ah, imagina só que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano, o baiano é carnaval No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na saia ou do campo grande Somos os filhos de grande, de Dodo e Osmar No corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na saia ou do campo grande Somos os filhos de grande, de Dodo e Osmar Por isso chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É verdadeiro, chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Por isso chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É verdadeiro, chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Ah, imagina só Que loucura, essa mistura Alegria Alegria é o estado que chamamos Bahia Bahia E a gente se completa, enchendo de alegria A gente se completa, enchendo de alegria O que é isso?